Opa, e aí, tudo bem? Bom, hoje é sexta-feira, Follow Friday, indicações, indicações, coisas legais para você acompanhar. Semana passada eu recomendei livros e o pessoal gostou bastante, e eu também gosto bastante de livros, então vou recomendar mais livros hoje. Eu não sei se eles estão disponíveis em português, infelizmente. Vamos lá. Esse livro aqui, olha só. The Art of Unix Programming. Puxa, será que tem isso aqui em português? Deixa eu clicar aqui, Translation. Translation, tem um link aqui para traduções? Não sei. Vou tentar. Ah, que da programação Unix. Será que isso aqui é o livro? É o livro em português? Não, não, não. Não, nem sei se tem também para comprar, acho que não, senão apareceria aqui nos resultados. Uma pena, esse livro é fantástico, é muito, muito, muito interessante. Tem aqui em HTML para você ler, olha aí. Não é bonito, mas é legível. E aqui, essa seção aqui, olha só. Os fundamentos da filosofia Unix e as regras dele. Cara, isso aqui é interessantíssimo. É muito, muito legal. E todo programador deveria ler esse negócio. Eu acho que é muito, muito interessante mesmo. Qual que é o tema do livro? O Eric Raymond está escrevendo sobre o que faz o Unix ser tão interessante. O que faz as pessoas gostarem tanto quando começam a, por exemplo, estudar Linux? O que faz os programadores gostarem tanto? O que fez com que programadores espalhados pelo mundo construíssem software e se apaixonassem por esse software? O que tornou o Linux tão bom? Ou o Unix, de maneira geral. Mas, naturalmente, está falando da história do Linux. Não tem como separar as coisas aqui. E aí ele coloca aqui princípios que foram construídos pela prática, pela comunidade, sabe? Não foi alguém que sentou e escreveu um livro de regras. O que ele faz é depois, olhando para essa cultura do Unix, olhando para as regras que foram criadas de maneira prática, ele tenta descrevê-las e é muito, muito, muito útil, sabe? Você vai aproveitar isso aqui em qualquer linguagem de programação que você for trabalhar. E aí, já que eu estou falando do Eric Raymond, deixa eu recomendar um outro livro. Esse aqui. A Catedral e o Bazar. Também tem aqui em HTML, também é feio pra caramba. Como é que eu leio aqui? Não entendi. Já caiu direto na introdução. Ah, também não tem tradução em português. Olha aí. Ah, não tem. Esse tem. Deixa eu ver. Não, não tem. Está fora do ar. Morreu. Vamos procurar. Acho que tem PDF aqui. Olha aí, tem PDF. Ah, está bom. Então, esse aqui, olha aí que beleza. Para você ler em português. Esse aqui não é sobre... Não é tão próximo assim do código. É mais sobre cultura. Sobre a cultura de open source. Sobre como é que... Pensa no seguinte. Você tem grandes empresas desenvolvendo software proprietário. Algumas delas têm verdadeiros exércitos de programadores. Dinheiro infinito para investir. Recursos enormes. E ao mesmo tempo, você tem software open source feito por voluntários ao redor do mundo no seu tempo livre. Como é que esse software feito por voluntários ao redor do mundo no seu tempo livre consegue concorrer com uma empresa que tem um exército injetando dinheiro no negócio? Entendi. Como é que muitas vezes você olha o open source e ele é melhor? Então, fala sobre a cultura. Sobre como é que nascem e crescem projetos open source. Por que o open source funciona e como funciona. Quando o open source é bom e por que é legal. É muito, muito interessante mesmo. Vale a pena você dar uma lida aqui nesse livro. E esse aqui não tem desculpa, hein? Tem português aqui para você. Olha aí que beleza. Legal? Bom, essas aí são as dicas de hoje. Coisas para recomendar. Na semana passada o pessoal deixou algumas coisas nos comentários. Eu não vou falar delas hoje. Mas eu queria dizer que eu parei para olhar muitas delas e aprendi muito. Assim, é muita coisa que eu não conhecia que eu acho muito, muito interessante. Eu vou dar algumas dessas dicas aqui, tá? Então, se você tem coisas aí que você acha que eu devia estudar, que eu devia conhecer, que eu devia aprender e que eu devia recomendar aqui no canal. Deixa aí nos comentários, tá? Não esquece de clicar no joinha assim também se você gostou desse vídeo. E valeu! E valeu!